De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, atualmente a Unidade de Segurança Máxima, que fica no Complexo Penitenciário de Itaitinga, está com 50 presos internados em tratamento da Covid-19. Nossa preocupação hoje é justamente a saúde do interno. Quanto à segurança, não nos prejudique em nada, porque hoje o sistema está totalmente seguro. Nossa prioridade hoje com a máxima, a gente não está sem pressa, a gente quer fazer uma coisa segura, uma coisa bem feitinha. A unidade, que começou a ser construída no começo de 2017 e custou cerca de 30 milhões de reais, tinha a previsão de começar a funcionar em março deste ano. Inicialmente, o presídio de segurança máxima foi feito para comportar 168 detentos, como chefes de facções criminosas, líderes do narcotráfico e presos que decidem contribuir com informações para a polícia e, por isso, precisam de mais segurança. Mas, por conta dos casos do novo coronavírus que chegaram ao sistema prisional, o presídio foi adaptado para servir de enfermaria aos internos infectados e com sintomas leves da doença. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, até o mês passado, o Ceará tinha 515 casos confirmados de coronavírus em detentos e três mortes. A taxa de letalidade, que é a proporção de óbitos entre todos os exames positivos, é considerada baixa, menos de 0,6%. Para se ter uma ideia, fora do sistema prisional, o índice entre a população geral no Ceará é de 4,1%. A justificativa da SAP para o baixo índice é a rigidez do isolamento de casos suspeitos e a obrigatoriedade do uso de máscaras para todos os presos, além da segregação de internos com perfil de grupos de risco. O Jornal Jangadeiro foi a primeira equipe de TV a entrar na penitenciária e mostrar a estrutura do presídio de segurança máxima, que é o primeiro do Nordeste. São 16.800 metros quadrados, uma área equivalente a dois campos de futebol com os mesmos moldes dos presídios federais. A abertura e o fechamento das portas das celas são feitos de forma eletrônica. Diferente dos presídios comuns, que contam com a guarda da Polícia Militar, neste, a segurança vai ser feita exclusivamente pelos agentes penitenciários, do lado de dentro e também do lado de fora. A muralha, de 12 metros de altura e 120 de frente, é feita de concreto e placas de metal. Do alto, a penitenciária vai ser vigiada 24 horas pelo efetivo e vídeo monitoramento. Já existe uma lista com os nomes dos custodiados que devem ser transferidos para cá. Mas, enquanto durar a pandemia, o funcionamento do presídio vai continuar voltado para o atendimento médico dos presos. Hoje a gente tem na faixa de cento e poucos presos, 160 presos que serão transferidos para lá. Quando ela inaugurar, só para preencher o protocolo. Mas hoje está totalmente seguro o sistema. No entanto, ela está pronta e eu estou utilizando por uma prioridade, que é a saúde. A gente tem na faixa de cento e poucos presos.